Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Porque para Deus nada é impossível Você acredita nestas palavras? Estas palavras foram ditas pelo anjo Gabriel, padre Edivaldo Lopes A Nossa Senhora, a Mãe de Jesus E é importante a gente salientar, a gente frisar Que Nossa Senhora creu nestas palavras Por isso o maior milagre da história foi operado na vida dela Estamos nos preparando, padre Edivaldo Nós estamos aí na semana, nas missas que antecedem o mês de outubro As missas desta semana serão dedicadas aos santos anjos E serão preparatórias para a missa especial do mês No mês de Nossa Senhora dedicado a Maria Padre, vai ser muito forte Com certeza, padre Fernando, no mês de outubro O Senhor já está consagrando, nós ao lado do Senhor O bálsamo de Nossa Senhora Todos irão receber um vidrinho com o bálsamo E as crianças serão ungidas, né padre Fernando Com o óleo do menino Jesus Quando nós ungimos as pessoas, nós vamos estar pedindo a Deus Que da mesma forma como Ele cobriu Nossa Senhora Com a sombra do Altíssimo, Ele cubra cada pessoa E vamos pedir também, ao dar para cada pessoa um vidrinho Com o bálsamo de Nossa Senhora Que Deus cubra todos os lares que vão ser ungidos com esse bálsamo Como cobriu o lar da Sagrada Família E para que haja milagres extraordinários em todas as casas Que esse bálsamo chegar E principalmente, padre Divaldo Paz, união e alegria Exatamente Outubro, mês de Nossa Senhora Participe com sua família da Santa Missa de Cura e Libertação E receba o bálsamo da mãe aparecida E todas as crianças serão ungidas com o óleo do menino Jesus Paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do receptor Abençoai os romarias e caravantes que se preparam para a Missa Especial do mês de Outubro Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga